Preciso fazer uma coisa aqui. Cadê? Ah, não, já tá. Beleza. Ah, então beleza. Ó, então o que a gente tem aqui? A gente tem, então, esse conjunto de regras, tá? Bom, aqui precisa ser seguida para aquela ciência, aquilo que vai se pesquisar, aquilo que precisa ser validado através disso. Se não, é aquela coisa. Ah, é assim porque é assim. E aí, então, né, fica complicado. Então, ó, é um padrão, se cria um padrão de pesquisa, um padrão de desenvolvimento, um passo a passo, tá? E se não tiver esse passo a passo, a gente não tem como validar. A gente viu durante 2020 as questões das vacinas, tá? Inclusive das aprovações, aqui no Brasil é a Anvisa. Então, a Anvisa é diferente lá dos Estados Unidos, que é diferente lá do Reino Unido, que é diferente lá da África, tá? Cada país ou cada continente, a Europa, de uma forma geral, ela é mais unida para isso. Então, vários países ali da União Europeia, eles, então, estabelecem padrões para liberações de medicações, etc, etc. Ok? E aí, por que a Anvisa estabeleceu, como é que eles falavam? Então, de modo emergencial, ou seja, pulou-se, não se pulou etapas da vacina, mas se pulou o tempo, entende? Não se pulou etapas, as etapas, ou seja, do método científico, e é por trás de todas as vacinas, tem um método. Ah, que elas foram o quê? Que elas foram estabelecidas e que elas foram desenvolvidas. Ok? Então, isso é o que a gente chama de teoria, aqui embaixo. A teoria científica é considerada fiável, ou seja, ela é fiel, faz com que ela seja repetida indefinidamente, conferindo confiabilidade dos resultados. Então, por exemplo, se eu aplicar a vacina aqui no Brasil, ou no Japão, ou no Vietnã, ou, sei lá, na Austrália, ela tem que ter o mesmo resultado. Ah, ela vai ter variações? Vai. Ah, porque nós somos, né, humanos, espécie humana, nós temos variações genéticas. Hoje eu até compartilhei um texto com meus alunos, na plataforma lá da escola que eu trabalho, justamente falando sobre isso, né, de como o Brasil, devido à nossa diversificação cultural e genética, o quanto o Brasil ia dar essa resposta, né? Tanto é que nós temos uma variante, isso não é qualidade, né, isso é um defeito devido à forma que está sendo conduzida essa situação no país, nós temos uma variante que é nossa, especificamente do Brasil, devido à nossa característica genética, tá? Então, mas isso aí eu posso explicar para vocês depois, mais adiante, mas é só para vocês terem ideia, aquela que eles chamam variante P1, a variante, por exemplo, da Amazônia e tal. Então, essa variante é justamente porque nós, brasileiros, temos uma característica específica, e ela surgiu num local onde tem pessoas que têm uma característica muito específica. A Venezuela, por exemplo, fechou tudo lá justamente porque essa variante apareceu para eles lá, né? E eles têm muito medo justamente porque pode causar problema para eles devido, né, a essa diferença genética que tem entre esses países, tá? Bom, então, de novo, o que é o método científico conjunto de regras que estabelece um padrão e que nos dá, olha só, confiabilidade aos resultados. Tanto é que eu coloquei em negrito já para tu gravar, olha, conjunto de regras que nos dá um padrão, que nos dá confiabilidade de um resultado de uma determinada pesquisa, por exemplo. Então, aqui eu coloquei algumas situações, né, e eu coloquei aqui de propósito, né, como provocação, né, o senso comum, é aquele senso do dia a dia, né, do nosso cotidiano, que é assim, ó, ah, toma um chazinho que passa. O que tem no chá que passa? Ah, será que não é água morna? Ah, será que não é? Ah, eu já estou fazendo ciência, porque eu estou fazendo problematizando, né? Então, ó, para que ficar aí fora, que dentro está mais quentinho, né? Então, aí tem ali, né, o cara ali engolindo o outro. Então, aquela coisa do senso comum, não sabe por quê, tá? E está sendo comido, ok? Então, ó, método científico é a questão religiosa, também, que se discute muito hoje, não sei por quê, mas se discute, infelizmente, no nosso país, tá? Então, o método científico, ele tem as etapas, como a gente falou, aquela receita, observar o fenômeno, formular a hipótese, testar a hipótese, e aí aceitar, né, a hipótese, se ela for comprovada, e aí se cria uma lei, ou uma teoria, assim por diante. E olha aqui embaixo, né, como funciona a religião, ou o método religioso, para determinar uma coisa. Então, observar o fenômeno, a plantinha, e olha só, aceitar a hipótese. Tu não questiona, tu não estabelece um porquê, eu não estou discutindo religião, tá bem? Eu só estou mostrando para vocês a questão ligada, propriamente dita, à ciência, tá? Que é o que nos interessa aqui, que é o que vai aparecer no Enem. Se tu acrê, ou se tu não crê em Deus, Alá, seja lá o que for, para a prova do Enem, não faz diferença. É isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Então, tu tem que deixar as tuas crenças de lado, e especificamente no método científico, que tem essas etapas, que agora, na sequência, a gente vai ver. Mas antes, vai aparecer esse outro aqui, que tem a ver com o método criacionista, onde um ser onipotente, tem gente que chama de Deus, tá bem? Um ser onipotente criou o ser vivo. Então, olha só, o método científico. Aqui estão os fatos. Quais conclusões podemos tirar deles? Método criacionista, aquele que o ser onipotente, um ser maior, criou o ser vivo. Aqui está a conclusão. Quais fotos podemos usar para respaldá-la? Claro que aqui, né, tem um tom de ironia, de deboche, mas é justamente para a gente ter essa questão, né, ligada, tá bem? Eu não estou dizendo que eu concordo deixar claro isso para vocês, tá? Até porque eu tenho as minhas crenças, independente de ser biólogo, professor de biologia, tá? Bom, e aí o que nós temos hoje, isso aqui serve até como algo para enriquecer, não sei se vocês já ouviram falar, enriquecer para vocês, né, argumentações ligadas à redação e outras coisas mais, tá? Então, olha só, o que a gente chama hoje de infodemia, tá? Infodemia, ou seja, é uma epidemia de informações, na verdade, de falsas informações, tá? Que hoje a gente chama de fake news, mas o nome hoje que está se dando, porque isso virou uma doença no mundo, não é só no Brasil, o Brasil é um pouco exacerbado, a gente sabe muito bem para a questão política que a gente vive, tá? Mas então, se está chamando de infodemia. Coloquei aqui um simbolozinho, né, de cabeça para baixo do WhatsApp de propósito, né, que é para fazer essas provocações para vocês. Então, ó, é uma quantidade muito grande, de informações que não tem nada a ver com ciência e desrespeitando a ciência, de links, né, que não te levam a nada, de pesquisas feitas, sei lá onde, se é que são feitas, e aí tu tem essa enxurrada, né? E essa enxurrada, justamente, a gente sabe que muitas delas não tem nada a ver com ciência, porque, vou voltar, ó, não passam por esse, por essas etapas. Ah, vou voltar no primeiro slide, ó, porque não possuem um conjunto de regras, porque não se cria um padrão, e porque não se tem a confiabilidade, que a gente chama assim, qual é a fonte, né? Qual é a fonte dessa informação? Então, se tu não tiver uma fonte confiável, a alto, e o que que é fonte confiável? Revista científica. Simples assim, revista científica. Ah, vocês, quando forem lá pra medicina, passarem pra medicina, vocês vão ver que vocês vão trabalhar com várias revistas científicas, onde vocês têm que fazer publicações pra se formarem médicos top, pra fazer especializações, etc. Em algumas, por exemplo, quando vocês vão fazer a residência, né, seja lá, neuro, principalmente, que são as mais concorridas, a neurocirurgia, eles exigem que tu já tenha na tua graduação, ou seja, ao longo da faculdade, publicações em revistas internacionais. Isso é uma fonte confiável. Então, quando se discute cloroquina, hidroxicloroquina, tratamento preventivo, tô pegando essa situação que hoje é muito clara no Brasil. Quando tu tem tudo isso, quais são as fontes? Tem estudos que ajudaram, tem, de oito pessoas, tá? Então, um estudo confiável, ele precisa ter no mínimo cem pessoas. No mínimo, a gente tá falando de uma população mundial. Quando tu faz um estudo com oito pessoas, pode ter sido sorte, entende? Daquelas oito, ter respondido bem pra aquilo. E tu não pode tornar aquilo como verdade. Tu pegar especificamente uma, uma situação única, a única, e dizer que aquilo é uma verdade pra todo mundo. e hoje cada vez mais se comprova que tudo o tempo que se perdeu. A gente sabe o que que tá resolvendo, né? É o distanciamento social e, infelizmente, porque eu adoro estar com meus alunos, adoro estar em sala de aula, sinto maior falta, né? E, ao mesmo tempo, a vacina. Ah, tu criar imunidade. Tá bem? Isso é ciência, isso é método, porque passou por esse processo. Então, eu não vou discutir o resto. Ah, mas os caras... De novo, toda fonte é uma fonte. Eu costumo dizer assim, pensa numa... Ano que vem tem eleição, né? Imagina a loucura que vai ser o país, né? Com eleição pra presidente ano que vem. Imagina assim, ó, vamos tentar entender assim, ó, vamos falar, vou entrevistar mil pessoas, tá? Mil pessoas. Candidato, não vou falar nomes, obviamente, candidato A, B, C ou D, ok? E aí tu vê desses mil aí, vamos lá, 70% voto num candidato, ok? Aí os outros lá, os outros 30% são divididos entre os outros. Aí a primeira pergunta que eu faço, isso é uma pesquisa, tá? Com mil pessoas. Mil pessoas pra 200 e... Sei lá, o Brasil tá com 210, 220 mil pessoas, milhões de pessoas. Mil pessoas não representam absolutamente nada, acho que vocês, né, vão concordar comigo, mas vamos lá. Primeira coisa, aonde foram feitas essas perguntas? Ah, que bairros, por exemplo? Entende? se tu fizer determinados locais de uma cidade, de uma cidade grande como São Paulo, num bairro, por exemplo, como Morumbi, que é um bairro onde, né, bairro nobre de São Paulo, provavelmente ganha um candidato X. Se tu for lá numa favela, por exemplo, provavelmente ganha um outro candidato. Então, tá vendo? A ciência, a gente pode manipular ela. Aos dados, a gente pode manipular. Ok? E aí é o que eu digo. Ah, então, pode estar tudo errado. Pode estar tudo errado. Entende? Então, aí o que, a gente tem que ter o discernimento de entender, o que a gente chama de letramento científico, alfabetização científica. Ah, não sei se você sabe, o Brasil é o 137 no mundo em alfabetização científica. Ou seja, vocês, alunos que saem do ensino fundamental, ensino médio, vocês não conseguem interpretar questões ligadas à ciência. E a gente tem visto isso durante a pandemia. Ficou muito claro isso, tudo que já se falava. A pesquisa brasileira era muito avançada. Realmente é. Muito avançada. Mas isso fica numa porcentagem muito pequena da nossa população. Quem fez universidade e quem se interessou por pesquisa. Porque tem muita gente que não se interessa por pesquisa. Tu não é obrigado a fazer pesquisa durante a universidade. Entende? Então, o que acontece? Essa situação ficou muito clara, muito, muito aflorada durante a pandemia. Onde a gente estava acreditando em várias coisas que não funcionaram. Remédio para vermes, remédio para lúpus, doenças. Está se testando, N coisas ainda. Está chegando numa medicação que não tem nada a ver com isso que se pregou no país. Então, isso é ciência. Entende? No momento que tu passa a acreditar é porque tu não lê ciência. E se tu não lê ciência, no mundo, não só no Brasil, se chama de analfabeto científico. Tu pode saber ler, escrever, ser top lá na matemática, até na biologia de colégio. Mas se tu não sabe interpretar aquelas situações, fica complicado. bom. Então, aqui são as etapas do método científico. Então, a primeira coisa que eu tenho, qualquer fenômeno que aconteça, obviamente, eu tenho que começar por uma observação. A partir dessa observação, eu posso estabelecer perguntas. Vou te dar um exemplo. Sei lá, começou a relampejar. Sei lá, raios. Que aí eu pergunto, de onde é que surgem esses raios? Olha só. Eu vou dizer assim, do chão, das nuvens. Essas são as hipóteses. Eu faço a pergunta e eu mesmo estou levantando essas hipóteses. Pode ser de uma reação química, pode ser de uma reação químico-física, pode ser. Está vendo? Isso tudo são hipóteses. Bom, como é que eu vou verificar isso? Bom, aí eu vou ter que estabelecer um método, um método de estudo. Vou ver se tem partículas no ar, vou ver se as nuvens realmente fazem isso, vou ver se o chão que está aí mentindo isso, e aí como é que tu vai fazer isso, aí vai depender da pesquisa. E aí a partir disso, tu vai chegar a determinadas conclusões. Porque tu fez aquele estudo. Algumas conclusões. E aí tu vai fazer a documentação disso. O que é a documentação? É a publicação que eu estava falando para vocês, artigo científico. Tu vai se publicar em uma revista. Ah, é assim que funciona? É. se não tem validade nenhuma, se ficar aqui no meu computador, salvo aqui numa pastinha, aqui, ah, meus artigos, não vale nada. Eu posso ter descoberto a cura do HIV, do câncer. Ah, não vale nada. Se estiver aqui dentro, tem que ser publicado. Para aí ser o quê? Testado em outros locais, outras pessoas vão fazer a mesma coisa e ver, ah, realmente o Elton tinha razão. Ah, e depois, né, essas descobertas vão gerar novas perguntas. Ok? Vão gerar novas situações. Tu acha que hoje, por exemplo, teoria da relatividade, cara, tem muito pesquisador que questiona ela até hoje, mas ela está valendo ainda. Enquanto não conseguir, vamos dizer assim, derrubar ela, ela continua valendo. Vou te dar um exemplo da biologia. Ah, Darwin. Primeiro quem fez a teoria, a primeira teoria evolucionista foi quem? Lamarck. Ah, o Lamarquismo. Depois apareceu Darwin. Ok? E agora, com as descobertas genéticas, apareceu o quê? O neodarwinismo. Ninguém negou o Darwin, apenas complementaram o Darwin. Está vendo? Então, pode mudar? Sim. Ah, então essa teoria da relatividade pode ser que mude daqui a alguns anos, daqui a centenas de anos, ou pode ser que seja isso mesmo. Então, olha só, novas descobertas, realizar saídas, procurar novos livros e assim por diante, novos artigos científicos. Por isso que existe um modelo de investigação da universidade que a gente chama de revisão bibliográfica. Ah, que tu vai estudar tudo aquilo que já se estudou. O que que se tem hoje? O que que se tem sobre, sei lá, sobre a evolução? Então, tu vai pegar tudo que se tem pela evolução, tu vai fazer um, vamos dizer assim, como se fosse um apanhado de tudo que já se estudou sobre a evolução, pra ver o que que falta estudar, ou pra ver se tem alguma falha ali. Isso é importante também, tá? E bem comum, diga-se de passagem. Ah, uma informação puxa outra informação. Por exemplo, um lago que não sabia que existia. Então, pá, mas ele existiu ali por quê? Mas aí foi por causa da geografia, foi por causa da chuva, foi por causa... Entende? Então, tu vai abrindo o leque de descobertas no método científico, tá? Então, as novas perguntas, como eu falei, onde, por quê, como, né? Então, assim, sempre vai se ter esse espiral, que a gente chama de espiral do conhecimento, tá? Bom, então, a primeira etapa é a etapa que a gente chama de observação, tá? Então, é a etapa em que o pesquisador ou, né, a pessoa que tá lá estudando, né, vai observar determinada matéria ou fenômeno. Tranquilo, eu acho que a primeira etapa não tem problema nenhum, né? Bom, agora, olha só, a segunda etapa, elaboração de um problema. Nessa etapa, o cientista ou pesquisador elabora a pergunta sobre fenômeno material analisado. Olha só, por que que isso acontece? Vamos pegar o exemplo do raio de novo. Por que que isso ocorre? Como é que ele ocorre? Ok? Quais fatores originam... Tá vendo? Eu posso fazer uma pergunta só ou posso fazer várias como eu coloquei aqui. Tá? Então, vamos lá. Qual é a composição desse material ou como é? O que que dá aquela luz e aquele barulho? Que substâncias formam aquilo? O que que reage lá que acontece o raio? E qual a importância disso? Tá vendo? Então, eu posso fazer diversas, poderia fazer outras tantas, tá? aqui nesse caso. Entende? Então, essa é a elaboração. Agora eu tenho um problema. Agora eu vou levantar o quê? As hipóteses. Então, etapa que o pesquisador responde as perguntas feitas na etapa anterior. Ok? Então, essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio, que a gente chama de senso comum. Conhecimento prévio é isso. É aquele que ainda não é científico. é o comum, que a gente viu lá no início. Tá? Bah, mas eu já vi isso. Uma vez a minha avó tomou um chá, passou, sei lá, uma planta lá no dedão e saiu o fungo. Ok? Mas não sabe como, nem por quê. Tá bem? Então, isso é senso comum. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que se faz a experimentação a ser realizada. Ok? Então, assim, vamos pegar uma pergunta ali daqui. Por que esse fenômeno ocorre? Onda, por exemplo, onda no mar. Por que esse fenômeno ocorre? Aí tu começa a levantar. Porque ali tem um, sei lá, sei lá, um monte de areia porque tem lá a maré, porque tem não sei o quê, entendeu? Isso são hipóteses. Agora, olha só, na experimentação, nessa etapa, experimentos, pesquisas, bibliografias, são realizados com base em hipóteses levantadas. Tem morro de areia? Entende? Como é que eu vou fazer para analisar isso? Mergulhando. Então, eu vou mergulhar todas as tardes, né, do dia tal, não sei o quê. Ó, cada cientista desenvolve essa etapa. Então, veja bem. Por que nós temos vacinas para coronavírus diferente? Tá? Porque nós temos caminhos diferentes para tentar resolver a mesma coisa, que é essa doença. Tá? Então, o que eles estabeleceram? Eles estabeleceram caminhos diferentes, consequentemente, experimentos diferentes. Então, a pergunta deles, qual foi? Como nos prevenir do corona? Tá? Vacina, imunidade. Como estimular, então, a imunidade das pessoas? Eles vão estimular o experimento. Então, uns foram para vacina de DNA, outros foram para proteína B que tem lá na cápsula do vírus, outros foram com vírus atenuado, tá vendo? Estou te falando três tipos aqui que são as mais conhecidas. Então, vacina de DNA, vacina de proteína e vacina de vírus atenuado. Hoje não, ontem a minha mãe tomou, que é de vírus atenuado. Ou seja, é o vírus sem o material genético dele, ou seja, ele é incapaz de se reproduzir no corpo dela. Então, tem toda a estrutura dele no corpo dela desde ontem, tá? Se ela não contraiu antes e aí, consequentemente, ela vai, agora o corpo dela vai trabalhar para produzir os anticorpos. Tá? Então, como é que eles chegaram a isso? Eles fizeram um passo com o vírus. Tá vendo? São, ó, são coisas diferentes, são caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Ah, é outro hipótese? É assim, claro, claro que pode. Não só pode, como é muito bom para a ciência, tá? Porque aí tu vai ter N outras situações para ter. e aí tu vai ter os dados. Criou imunidade? Não criou imunidade? Que é análise dos resultados. Análise de dados que a gente já mencionou. Ah, então tu vai reunir aqueles dados, tu vai ver se os resultados, olha só aqui no segundo parágrafo, foram satisfatórios, ok? Ou não. Ah, e se não forem? Beleza, não deu certo. Tu acha que para chegar nessas vacinas que estão aí distribuindo pelo mundo, ah, tu acha que, por exemplo, quantas deram errado? Né? E em tão pouco tempo, porque está todo mundo trabalhando para isso, porque é algo que está prejudicando o planeta inteiro. Por isso que é rápido. Entende? Ah, para HIV, porque para HIV não se consegue. Entende? Para outras doenças não se consegue. E ponto. e aí, depois que tu faz esse levantamento de dados, tu pegou um monte de pesquisa e aí tu faz o quê? Uma conclusão. Ah, e essa conclusão tem que estar, obviamente, né? De acordo com aqueles resultados que tu obteve. Ó, então olha aqui, todas as afirmações realizadas após a utilização do método, são chamadas de teorias. Então aí tu cria a teoria baseada naquilo. Ah, e ela pode ser refutada a qualquer momento, dizer, não, não é bem assim. Entendeu? Porque tu utilizou pouca coisa, poucas cobaias ou, né, os teus resultados não são bons. Por isso que a gente tem assim, ah, tem vacina que é 70%, tem vacina que é 64%, tem vacina que dá resultado de 90%, entende? Tem vacina que precisa de duas doses, tem vacinas que precisam de uma dose só e assim por diante, porque foram experimentos diferentes, foram métodos científicos utilizados diferentes, mas que respeitaram esse caminho, tá? Então, ó, aí nós passamos até então essas situações. Então olha o que que eu tenho que eu coloquei aqui porque isso é muito importante, o pessoal esquece muito e na biologia isso aparece muito, tá? Diferenças entre teorias e hipótese, tá? Então tu tem a teoria e a hipótese. O que que é hipótese? Ó, são especulações, previsões sobre um determinado fenômeno da natureza, como ele se comporta. As mesmas devem ser testadas, ok? Se não for testada, tu não tem como afirmar. Eu acho que, eu, entendeu? E tem que ter uma quantidade mínima de testagem. Simplesmente fiz uma vez, deu certo e agora, repete. Bom, se tu não conseguir repetir, não vale mais aquilo, tá? Normalmente é realizado por meio de experiência científica. agora olha a teoria. A teoria são explicações, não são especulações. Explica por quê. Por que que a vacina é melhor do que a, né, do que a medicação preventiva? Tá? Então, ó, bem fundamentadas para descrever esses eventos. Envolve hipótese já testadas. Olha que importante isso. Então, pra chegar numa teoria, tu tem que ter tido um momento, em algum momento, as hipóteses ou a hipótese, tá? E aí tu chega, ó, já testadas diversas vezes, como eu frisei pra vocês, né? E aí tu vai ter os fatos, isso é um fato, uma coisa é fato, outra coisa é fake news, tá? E aí tu cria uma lei e essa lei, obviamente, uma teoria pode soar como uma explicação definitiva, tá? Mas pode vir a ser derrubada, como eu falei pra vocês, que até hoje as pessoas vão, né, ou aprimorando a do Darwin ou vão questionando, mas até agora não conseguiram derrubar que é a teoria da relatividade. Ok? Aqui pra entrar, só pra fechar, né? Primeiro, né, pensando no método científico, né, primeiro encontro de negacionistas, este encontro não está acontecendo, tá? Então é pra gente refletir, porque a prova do NEM ela sempre vem nesse tom, assim, às vezes, e muita coisa pode vir associada a isso. Vai ver que algumas questões, inclusive, trazem isso. Dúvidas? Sim? Não? Todas? Nenhuma? Não me deixem falando sozinho? Não. Duda. Duda Araújo. Aeixa. Aeixa. Como é que se pronuncia Aeixa? Aeixa. Aeixa. Ó, viu? Queria ver a sua mãe chegando ali e a eixa? Sim, era ela. Achei que fosse. E tu, Isadora? Delabari. É Delabari? Delabari? Não vai falar. Não. Delabari. Ah, viu? E tu, Lara? Tu que gosta de uma conversa. Ai, gosto mesmo. E a tua avó? Tá bem? Pô, minha avó gosta mais de conversa do que eu. Meu Deus doido. E tu, Nalanda? Tá tão quietinho. Bato, é cheio de dor de cabeça. Minhala, só na raça. Só na raça. Tá bem. Gurias, então tá, né? Começamos assim. Amanhã temos mais, tá? Vou ver se eu consigo ver o que tá acontecendo com esse negócio aí. e aí depois a gente vai vendo. Ok? Aí melhorando. Ô, Elton, amanhã no mesmo horário? Mesmo bate horário. Ah, bate horário, bate canal. Aí eu vou deixando ali pra vocês ali o link. A gente vai trocando ideia. Ó, vou avisar agora pra vocês, pra aqueles que ainda restam aí. Ficou com dúvida, cara? Pode perguntar, faço até questão, gosto que vocês participem. Quem já foi meu aluno sabe, tá? Não tem problema nenhum. Só depois das 11 horas que eu durmo cedo agora. Então, depois das 11, não. Mas depois da manhã, 6 e meia, já tô de pé por causa dessa louca dessa cadela aqui. Então, eu já... Tá? Tranquilo! Então tá, né, gurias? Boa noite. Tá? Vamos conversando, vamos trocando. Força na peruca. Já mando pra vocês ali no grupo, ali. Que bom, cara. Que bom que tu gostou. Feliz. Feliz mesmo. Tá? E aí a gente vai... E aí a gente vai...